Fala pessoal, eu sou o Rafael Razera e hoje nós vamos resolver um exercício de regra de 3 simples e inversamente proporcional. É o exercício número 23 da prova de soldado PM em São Paulo 2015. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente. E não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e do exercício. Então vamos lá. Uma pessoa encheu o tanque de combustível de seu veículo e, após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade e com rendimento constante, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Se ela tivesse percorrido 150 km, mantendo a mesma velocidade anterior e o mesmo rendimento anterior, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque seria? Então pessoal, eu quero saber o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Está falando que uma pessoa encheu o tanque de combustível de seu veículo e, após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade e com rendimento constante, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Então, após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade e com rendimento constante, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Então, após percorrer 120 km, restaram 12 litros de combustível no tanque. E se ela tivesse percorrido 150 km, mantendo a mesma velocidade anterior e o mesmo rendimento anterior, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque, seria? Então, é o que eu quero saber, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque. Então, aqui pessoal, eu tenho uma regra de três simples, onde de 120 km para 150 km, eu aumentei o número de km, porém, se eu vou andar mais km, vai utilizar mais combustível. Então, a quantidade restante de combustível no tanque vai ser menor. Então, pessoal, quando uma grandeza está aumentando e a outra grandeza está diminuindo, há uma regra de três simples inversamente proporcional, que eu multiplico na horizontal. Então, aqui eu tenho 120 vezes 12, que é igual a 150 vezes x. Então, 120 vezes 12, eu vou fazer aqui do lado. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 4, 2 mais 2, 4, e 1. Então, 120 vezes 12 é 1.440. Que é igual a 150 vezes x. O 150 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal. Então, dividido sobre 150, que é igual a x. Então, aqui eu tenho o meu 440 dividido por 150. Corto um zero, corto um zero. 144 dividido por 15. O que eu posso fazer aqui do lado, aproveitando esse número. Então, 144 dividido por 15. 14, não dividido por 15, junto 144. Dividido por 15, que é 9. 9 vezes 5, 35. 45, deixo 5. E vai o 4. 9 vezes 1, 9. Mais 4, 13. Então, aqui, 4 menos 5, não dá. Pego o emprestado do 4. Aqui fica 13, aqui fica 14. 14 menos 5, é 9. 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. 9 não divide por 15, abaixo 0. Vai virgula na casa. 90 dividido por 15, é 6. 6 vezes 5, 30. Deixo 0. E vai o 3. 6 vezes 1, 6. E mais 3, 9. 90 menos 90, é 0. Então, 144 dividido por 15, é 9,6, que é igual a x. Ou seja, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque, seria de 9,6 litros de combustível. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 9,6. 9,6 litros é alternativa A. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Bom, pessoal, é um exercício de regra de três simples, inversamente proporcional. Esse foi o exercício. É um exercício de regra de três simples, 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 é um exercício de regra de três simples. Obrigado.